Música O Justiça Eleitoral na TV conversa agora com o juiz Nilo Ferreira, juiz substituto, que assume interinamente a vaga deixada pelo juiz Fabio Holanda. Juiz, a primeira sessão que o senhor assume interinamente, o senhor vai também assumir os processos deixados pelo juiz Fabio Holanda? Sim, na verdade eu já assumi por mais de 40 sessões em substituição do doutor Fabio Holanda. Então os processos que ficaram no gabinete do doutor Fabio Holanda automaticamente passam a ser relatados por mim. Então na verdade é mais uma continuidade do trabalho que o senhor já vinha fazendo. Com certeza, continuo, digamos, como juiz substituto até a nomeação do próximo juiz titular. A sua expectativa agora, já que o senhor passa a frequentar até que haja essa nomeação, então, as sessões, todas as sessões? Olha Nelly, eu já estou muito habituado, muito familiarizado com este tribunal. Eu, na verdade, hoje na sessão e talvez nas próximas sessões eu vou ser o juiz mais antigo. Porque eu já estou em substituição há três anos, né? Eu cumpri o primeiro mandato e fui reconduzido para um segundo mandato. E sempre com uma atuação muito assídua, né? O doutor Fabio Holanda sempre viajava bastante e eu estava sempre assumindo as sessões. Tanto é que eu estou próximo, acho, de 50 sessões já aqui no tribunal. E agora, enquanto não se nomeia o juiz titular, eu vou dar continuidade a esse trabalho. Chego consciente do meu encargo, consciente do que tenho para fazer e, de certa forma, contente, mas com muita prudência em saber que essa corte, eu tenho essa colaboração para dar a justiça eleitoral no Estado. Uma das funções que os juízes eleitorais exercem no Tribunal Regional Eleitoral é a de ouvidor eleitoral. E desde abril deste ano, o ouvidor eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte é o juiz Ricardo Procópio. É com ele que a gente conversa agora. Juiz, o que faz um ouvidor eleitoral? O ouvidor, ele é o elo de ligação entre a instituição e o usuário dessa instituição. No nosso caso, o cidadão, de um modo geral, o eleitor. O eleitor, ele tem acesso ao ouvidor de que maneira? Nós temos um hot site no site do Tribunal Regional Eleitoral, do Rio Grande do Norte. Há um hot site, que é um pequeno site dentro do site do TRE, onde nós temos o funcionamento da ouvidoria para o público externo. E para o público interno também, porque a ouvidoria também tem esse trabalho de liame entre os servidores da casa e a sua direção. O programa Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. A você que nos acompanhou, uma excelente semana. Estaremos de volta na próxima terça-feira, às 9 da noite, sempre com reapresentação, às sextas-feiras, às 2 da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri